Música Dia 23 de dezembro de 2019, aqui detrás da cama é o Frei Gilbander Está acontecendo um jantar de Natal aqui na Ocupação Comunidade Esperança na Isidora em Belo Horizonte Um jantar feito em mutirão, com muito carinho aqui Estou festejando aqui, que maravilha, olha a glória de Deus brilhando É isso aí, um povo unido, organizado aqui na Ocupação Esperança Ocupação Irmã da Ocupação Vitória, da Ocupação Rosaleão, da Ocupação Helena Greco Ocupação Esperança aqui com 2.500 famílias já libertadas da cruz do aluguel Registrando aqui Frei Gilbander Feliz Natal e um 2020 de muita luta popular para derrubar todas as opressões e os opressores Fui apresentado aqui, alguns me conhecem, quem não me conhece, meu nome é Leonardo Pericles Eu hoje sou presidente nacional da UP, que é aquele partido, daquela bandeira, desse mural maravilhoso que está aqui Que chama Unidade Popular E sou também desse movimento da bandeira vermelha ali do MLB Movimento de luta nos bairros, ilas e favelas E eu sou do mesmo partido que a Edna faz parte, que o Luizinho faz parte Que a Rose faz parte, que vários aqui fazem parte E queria, a primeira coisa que eu quero falar É agradecer todo mundo que está aqui Que eu sei que a maioria que está aqui assinou a ficha Para ajudar a legalizar a UP E a UP começou como um partido que ninguém conhecia Nós não tínhamos força nenhuma E nós fomos para os bairros, igual aqui As ocupações, pisar no bairro Conversar com o povo pobre Em cada cantinho desse Brasil E nós conseguimos coletar 1 milhão e 200 mil assinaturas E no último dia 10 de dezembro Nós tivemos a felicidade Que a UP foi reconhecida Pelo Tribunal Superior Eleitoral E é o mais novo partido que existe no Brasil Partido de preto, de pobre, de favelado Isso aqui é os trabalhadores E essas palmas Essas palmas principalmente são para vocês Que ajudaram a gente a construir esse partido Que a gente nasceu para quê? Para terminar Nós montamos um partido Não é para ser mais um igual esses que estão aí Para roubar do povo Para enganar o povo Porque se a gente fosse fazer isso A gente entrava para uma merda de partido desse que está aí Nós não montamos a UP para isso Nós montamos a UP para ser um partido De milhões de trabalhadores e trabalhadoras Igual nós que estamos aqui Os outros partidos pararam de vir para a periferia Os de esquerda não vem mais Não vai mais para o meio do povo Não vive a vida que o povo vive Eu sou morador de ocupação igual a vocês Piso no barro também Porque a minha ocupação não tem asfalto Agora nós conquistamos a água e luz Mas foi com muita luta E vou dizer para vocês aqui A UP nasceu, por exemplo Para a gente poder organizar a luta Para o povo ter direito Porque já tem quase quatro anos que esse prefeito foi eleito E até agora, até hoje Qualquer desculpa que tem O povo aqui não tem direito A urbanização disso aqui E eu estou falando isso também Isso não é favor, não Todo mundo aqui paga imposto e caro Os mais pobres no Brasil Que mais pagam imposto E até hoje não tem direito Isso não existe Agora é muito fácil para o Carlinhos Porque ele mora no Lourdes Lá está de boa Lá ele tem tudo bom e tudo melhor Agora viver sem energia direito Faltando água Isso não é a situação que os pobres Têm que estar se perdendo no Brasil, não Então eu estou falando que a UP nasceu para isso Para lutar Isso é o principal E para terminar Quero falar uma última coisa Nós nascemos para outra coisa também Nós fomos registrados agora Então a UP vai disputar a eleição do ano que vem Porque nós temos a certeza Que nós sabemos governar muito mais Do que esses bandidos A maioria desses bandidos que estão na Câmara hoje E dizer para vocês uma coisa Nós temos força para conseguir a UP Sem depender dinheiro de banqueiro De patrão De empreiteira Nós não queremos dinheiro de rico Nós vamos montar Montamos o partido sem depender dinheiro deles E vou dizer para vocês Nós temos que eleger os nossos lá dentro também Nós montamos a UP para isso E é um partido que todo mundo aqui Pode ser filiado Inclusive eu queria convidar Todo mundo aqui para ingressar na UP Porque eu quero partido De pessoas e vocês estão aqui E desse jeito é possível mudar esse Brasil Porque É a última coisa que eu quero falar Nós estamos com o presidente da república Que ele não sabe qual é a vida Que o povo pobre vive não Desde que ele entrou A vida de nós pobre só piora Falaram que a emergiu o Bolsonaro Que ia melhorar E só piora Outra coisa Esse governador que está aí também O que ele fez para melhorar a vida da ex-dora Do povo pobre desse Brasil Então nós Temos que nos preparar Em vez de ficar eleger os milionários Nós temos que eleger os trabalhadores Os pobres desse Brasil E outra Por fim Esses pobres que nós vamos estar lançando pela UP Tem uma característica também Ser gente que entra lá e não se vende Porque a maioria Até pobre que já entrou Se vendeu Alguns não Nós temos que trabalhar Para ser dessa turma Que não se vende Que chega lá Porque A maioria que está aqui Rouba para viver Quem aqui rouba para viver Todo mundo aqui no trabalho Não vive a vida digna Então na política também É possível fazer isso Que nós trabalhadores já fazemos E isso Nós estamos chamando Todo mundo a ajudar a construir Eu não estou falando de brincadeira aqui não No início Quando a gente coletou a assinatura Teve gente Não aqui Mas teve gente País afora Que achou que a gente estava brincando Achou que o trabalho Não era sério E está aí o tempo Para mostrar que o povo Pobre trabalhador Quando se organiza Vai longe Então eu queria aqui por último Saudar essa Ocupação Esperança Porque essa Ocupação Vocês podem não saber Mas é um grande exemplo De organização Muitas outras pessoas Que não tem casa Que não tem direito Se inspiram em vocês Da Ocupação Esperança Porque Que é uma Ocupação Organizada Que é uma Ocupação Que tem uma coordenação firme E é uma Ocupação Que tem um povo maravilhoso Que está no nosso Que está no nosso Então Eu queria aqui Terminar Porque nós estamos com os irmãos nossos Aqui muito importantes Que estão na luta com a gente Desde o início E também querem falar Então mais uma vez Muito obrigado Ocupação Esperança E eu queria terminar Com a palavra de ordem Da Unidade Popular Que é assim Ah é E só lembrar A UPE tem número Nosso número é 80 Não podemos esquecer não O número da UPE é 80 Esse número é muito importante Gente E depois nós vamos falar mais E queria aqui terminar Com a palavra de ordem Que é assim Vai avançar Vai avançar Vai avançar A Unidade Popular Vai avançar Vai avançar Vai avançar A Unidade Popular Leonardo Pérez Registrando aqui Frei Gilbander Noito dia 23 dezembro 2019 Deixe fluir a esperança Porque na lembrança Vamos desgatar Guardadamente a memória A nossa história Vai continuar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bunda Vamos se unir pra mudar Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bunda Vamos se unir pra mudar Bate com a nu na bandeira Bate com a nu na mudança Chegou É na roça Na cidade Na sociedade Sou trabalhador Traga a bandeira de luta Deixa a bandeira passar Essa é a nossa bunda Vamos se unir pra mudar